Oi pessoal, eu sou a Jéssica Criolésio, educadora de balé da Fábrica de Cultura Parque Belém e no vídeo de hoje a gente vai aprender o Pá de Burré Xangê, saindo por Degagela Seconde ou Coupé. Pá de Burré Xangê, D e E, saindo com a perna de trás. Vamos lá? O Pá de Burré, assim como outros passos do balé, ele pode ser executado para diversas direções, para diversas posições, alinhamentos e com trocas de perna durante o exercício feito. O Pá de Burré Xangê, que é o que a gente vai aprender hoje, na minha opinião, é um dos mais simples de ser executados e um dos mais simples de ser ensinados. Cada nome de Pá de Burré consiste em uma direção, a execução dele em si e uma posição dos pés. Bom, primeiro a gente vai aprender o Pá de Burré em primeira fase, que são com os pés paralelos na sexta posição, mão na cintura, para ficar mais fácil a execução. Nessa posição dos pés, ele ainda não leva o nome de Xangê, porque o Xangê, na verdade, é a troca da perna que começou na frente. Então, como a gente está em sexta e vai terminar na sexta, ele ainda não leva o nome de Xangê. Então, ele é simplesmente um Pá de Burré. Então, por Degagê, a gente vai começar com um Degagela Seconde, Tande, Clié na perna de baixo, eu vou juntar a meia ponta, abrir as duas pernas e descer no Clié. Novamente. Então, a gente vai fazer I, Pá de Burré. Mais uma vez. Tande do lado no Clié, juntei meia ponta em sexta, juntei, abri segunda, desce Clié. Esse é o Pá de Burré em sexta posição, por Degagê. Por Coupé, é praticamente a mesma coisa. Ele sai de um Coupé embaixo, juntei as duas pernas na meia ponta e fiz Pá, Dê, Burré, Desci. Mais uma vez. Eu começo com o Coupé embaixo no Clié, sair e juntei. Pá, Dê, Burré. Agora, a gente vai realizar o Pá de Burré saindo de terceira posição ou de quinta. Na verdade, em ambas as posições, a execução dele é a mesma. E ele agora, leva o nome de Xangê, porque a gente vai terminar com a troca das pernas. Então, vamos lá? Sem braço primeiro, para ficar mais fácil a execução. O Degagê vai sair com a perna de trás. Saí, Degagê. Um, juntei meia ponta e abri, troquei de perna, terminei. Mais uma vez. Saiu a perna de trás e subi, contei. Pá, Dê, troquei Burré e estiquei. Mais uma vez. Saí com a perna de trás, standi e hiena de base e subi. Pá, Dê, Burré, terminei. Por cupê, é a mesma coisa. Então, o cupê sai de Rier atrás. Então, eu fiz I, cupê atrás. Juntei. Pá, Dê, troquei Burré e estiquei. Mais uma vez. Fiz cupê atrás e subi. Pá, Dê, Burré e estiquei. Eu sempre gosto de ensinar para as meninas e para os meninos o I embaixo. Eu conto o Pá em cima. Pá, Dê, Burré e estiquei. Porque fica melhor a memorização do exercício. Agora, a gente vai realizar o Pá de Burré com a troca de braço. Geralmente, a gente usa braço de terceira baixa. E cabeça acompanha a mão. Então, para o lado que eu vou, se for para o outro lado, para o lado que eu vou, eu olho a mão para onde eu estou indo. Então, estamos lá. Preparei o braço. Se for por degager, a gente pode fechar. I, subi. Pá, Dê, Burré e estiquei. I, Pá, Dê, Burré e estiquei. Quando a gente faz por degager, o braço também pode ser só pela segunda. Subi. Pá, Dê, Burré e estiquei. Quando a gente faz por Coupé, o braço vem na terceira. Então, fiz embaixo. I, subi. Pá, Dê, Burré e estiquei. I, Pá, Dê, Burré e estiquei. Sempre de terceira, terminei na segunda. Voltei. Terceira, terminei na segunda. Bom, pessoal, como eu disse no começo do vídeo, o Pá, Dê, Burré, por cada perna e para cada direção que ele vai, ele leva um nome, que no balé, geralmente, é assim que funciona a nomenclatura técnica. Esse Pá, Dê, Burré é Xangê, saindo com a perna de Delier, quando a perna se encontra atrás. Se ele saísse com a perna da frente, seria por Devan, que a perna está na frente. Mas isso a gente explica num próximo vídeo. Muito obrigada e espero que vocês tenham gostado.